Então, meus amigos, meu nome é João Roque, eu sou professor de Jiu-Jitsu em Brasília, dou aula no Clube Unidade de Vizinhança, na Asa Sul, e hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês um pouco da minha história, o meu envolvimento com o mundo das artes marciais. E pra fazer isso, eu vou ter que voltar à minha infância, que foi quando eu tive a minha primeira experiência prática com uma academia, que eu tinha aproximadamente 6, 5 anos, e meu pai, ele colocou a mim e o meu irmão pra praticar Taekwondo, no Rio de de Janeiro, com o mestre Kim. Só que meu irmão precisou sair pra fazer uma cirurgia de apêndice e acabou que meu pai tirou os dois e nós não voltamos mais pra academia, né, naquele momento. Então, foi uma experiência bem rápida, mas serviu pra aumentar em mim esse desejo de querer conhecer mais esse mundo marcial, aumentou em mim o entusiasmo pra querer aprender. E então, assim, na minha rua, quando a gente tinha oportunidade de pegar uma revista, tivesse algumas fotografias, aulas, instruções, né, de qualquer modalidade que fosse, a gente pegava aquilo e ficava ali debruçado, tentando compreender, tentando praticar, tentando imitar aqueles movimentos. E também não perdia nenhum filme, né, que passasse na televisão, sempre que possível eu assistia, né, os filmes relacionados à artes marciais, né. Tinha até na época uma, acho que era a sessão Faixa Preta, né, que só passavam filmes de luta, né, de artes marciais. Tá, aquilo ali era um momento, assim, especial pra galera lá da rua. E aí, com quinze anos, eu realmente comecei a praticar o jiu-jitsu. Foi por intermédio de um amigo meu, do colégio, Ascens Alpha Junior é o nome dele. E ele era praticante jiu-jitsu e, assim, despertou em mim, sem ver ainda como era o jiu-jitsu, mas pelo que ele falava, pelo que ele explicava e por ele também, o jeito que ele tinha, né, e tem ainda, né, o pessoal legal, eu comecei a me interessar pelo jiu-jitsu, né. E nessa época eu frequentava um clube no Rio de Janeiro, o Clube de Regatas Guanabara. E, assim, por coincidência, naquele ano, começou a ter jiu-jitsu lá, né. Jiu-jitsu naquela época, isso em 85, não era como é hoje, né, tantas academias. Era uma coisa, assim, que não era tão fácil da gente encontrar, né. E, então, começou a ter jiu-jitsu no clube que eu frequentava nos finais de semana, né, com o professor Márcio e Gesso, que, por coincidência, também eram da mesma academia desse meu amigo, do Assem. E todos eles eram alunos do Mestre Asvaldo. Então, foi ali que tudo começou começou, né, e tô aqui até hoje, nesse período aí, com certeza, muita história aconteceu, muita, muita aventura, muitas emoções, né, mas isso aí fica pra um outro momento. Um abraço.